A paz do Senhor, meus irmãos, ele aqui é Suelen. E está começando mais um vídeo nesse canal. Isso aí, olha o cabelo do Jefferson, tá gigante, meu Deus. Eu vou cortar a gente agora pro casamento. Gente, hoje é dia de casamento, missão padrinhos. Missão padrinhos. Missão padrinhos, hoje é o casamento da Valesca e do Sidney, nossos amigos. E nós vamos fazer um se arrume comigo para o casamento. Se arrume conosco para o casamento, se arrume comigo para o casamento de casal. É, eu vou pra outro lugar agora. Falando nisso, eu estou atrasadíssima. Tá atrasada, né? O aviso foi, estejam aqui antes das nove. Que hora é agora, amor? Já é, quase onze. Pois é, eu estou atrasada. Até a noiva já chegou no salão, eu não cheguei ainda. Mas foi porque as meninas me abandonaram aqui, mas beleza. Eu vou pra outro lugar com a noiva. O Jefferson vai ficar aqui com o noivo e os meninos. Isso aí. E aí você vai gravar o meu. Vou gravar pra vocês e você vai gravar lá. E eu vou gravar o meu. E é isso aí. Ó, acompanha aqui, vai ser legal, hein? Nós vamos mostrar tudo pra vocês, beleza? Já se inscreva no canal. Isso aí. Se inscreva no canal, deixa o seu like aqui no sininho e bora, vamos ver. Agora, pra ajudar, estamos perdidos dentro do prédio. Porque as meninas vieram me buscar. Aonde que sai, gente? Meu Deus! Finalmente vieram me buscar. Poxa, está atrasada, né? Como? Como, gente? Galera, acabei de lavar o cabelo aqui. Está meio preso pra trás. Está todas as meninas fazendo alguma coisa. Já estão fazendo make, já estão fazendo tudo. Já está todo mundo fazendo alguma coisa. Eu vim aqui pegar o meu hobby com o meu nome pra eu colocar. E aí, daqui a pouco eu já vou fazer a make. Já vou fazer o cabelo. Eu acho que eu vou ser uma das últimas, porque o meu cabelo é mais simples. Então, pra durar mais, eu acho que eu vou ser uma das últimas. Mas vamos ver. Eu já vou mostrar aí pra vocês. Gente, bora fazer a make. Ó, a Estela já está aqui se produzindo, Estela. Maravilhosa. Todo mundo aqui, ó. As meninas. Todo mundo de hobby. Todas chiquérrimas, assim, ó. De hobby rosinha. Olha quem já está aqui se arrumando. Tem mais meninas por ali. E agora é minha vez. Gente, nós estamos aqui na missão padrinho. Olha só, quem está aqui comigo. Fala, gente. Rogério. Rapaz do Senhor. Irmão do Rogério. E estamos esperando o noivo ali, né? Que está ali, empacado. Vai entrar lá agora. Vai entrar o noivo ali agora. Ô, meu Deus. Vamos esperar ele aqui, né? Vamos esperar. Hoje vai ser o dia, gente. Gente, hoje eu vou falar pra vocês. O Gerson vai filmar. Não vai acabar com o Sidney. Não, nós vamos pegar o Sidney. Olha, rapaz. Tadinho do Sidney. O noivo está ali, ó. Está despreocupado, gente. Olha lá. Mas vamos dar um jeito de... Hoje o Sidney está na nossa mão, rapaz. Já era, Sidney. Você, Sidney. Meu Deus. Olha o noivo. Zero dois. Poxa, hein? E aí, meus padrinhos? Sem pra... Ô, mano. Que honra aparecer aí, hein? Poxa, hein? Meu padrinho do coração. É, né? Que honra, rapaz. O menino está feliz, gente. Vai casar. Eu não estou com aquele adio. Que casalho. Não, não. O menino vai casar. Não, eu não vou fazer um tour na casa do Rogério. Não. Olha isso. Olha isso. Varanda gourmet. Que delícia. Eu não estou acreditando. O cara, o menino está feliz que vai casar, gente. Menino está feliz. Olha lá, ó. Aqui estamos nós. Já tiramos um tempo de conversa. Agora, rapaz. Vem me pegar as coisas aqui. Eu tive que emprestar uma camisa, gente. Eu esqueci minha camisa em casa. O que você me fala, gente? Esse é o cuidado do padrinho, né? Não, mas eu esqueci, gente. Mas já emprestei uma camisa branca aqui. Você tem crédito. Você tem crédito com a gente. Depois nós mostramos os ternos para vocês, né? Deus se arruma comigo aí. Vambora. Oi, o que você está fazendo aqui? Vim aqui hoje honrá-los para exigiar-los. Aqui, ó. Organizando, padrinho. Meu Deus do céu. As capas aqui. Pastor, padrinho. Já era. Olha aqui, gente. Olha só essa vista. Como é que está aqui, Gabriel? Está difícil, rapaz. Está difícil? Isso aqui é ruim demais. Meu Deus. Aqui está o segredo. Gente, ó. Dois dedos, hein? Dois dedos. Só isso, ó. Vai colocar ali. Já esquentou. Vamos vir para cá. Cadê o noivo? Onde é que está o noivo? Olha o noivo. Cadê o noivo? Estou aqui. Ô, mano. Está longe, né, varão? Está feliz? Ô, Sidney. Estou feliz e ansioso. Deixa uma palavra aí para a galera que vai... Você é solteiro, cara. Você for fiel. Ah. No pouco. No pouco. Mano, por que... Mano, por que tu fez isso, cara? Você for fiel no boco, na picante que eu não criei. Poxa, é isso aí, mano. Não, mas eu estou muito feliz, galera. Está feliz? Deixa eu ver que Deus vai te presentear com o melhor. Hoje eu estou casando com a mulher da minha vida. Eu vou casar com a mulher da minha vida. É mesmo? Você está amando, mano. Está ansioso? Cara, eu estou com o coração acelerado, né, mano? Estou aqui para terminar meus votos. É hoje, meu Deus. Ah, tu vai terminar os votos ainda? Faltam só uns detalhes, só. Show, show. Não sei como é que está lá com as mulheres, mas aqui está legal. Ó. Meu Deus do céu. Uma resenha, amor. Enquanto as meninas estão lá se divertindo, nós estamos aqui vendo o que elas estão fazendo. Nós passamos. Não, é que nós já passamos a fase aqui. Não, nós estávamos em um polo. É, nós demos uma acalmada agora. É que o teu olho é mais embaixo, né, varão? Mais pesado, lógico. E o Sidney está tenso, né, gente? O Admel chegando, essas coisas e tudo. Como é que está o coração? E o cabeleireiro? Cabeleireiro, mano. Busca o cara lá, esse cabelo aí. Pessoal, já fiz a make. Agora eu estou aqui escovando o cabelo com essa maravilhosa. E é isso aí. Vamos acompanhando e eu vou mostrando tudo para vocês. Gente, estou aqui cabelão escovado. Daqui a pouco já vou fazer o meu penteado. Vai ser um torcidinho aqui. Mudei a ideia. Ia ser todo solto, né, Cleide? Agora eu já mudei a ideia. Já mudou. Vai ter um torcidinho aqui e aí vai ser um do lado. E é isso aí. Vou mostrando o resultado para vocês. Vou acompanhando. Estou ansiosa. Chegou aqui, ó. O brabo, irmão. Olha isso aqui. Nós vamos ter corte de cabelo. É estilista ou é corte de cabelo? Não, o menino veio do naipe, chegou agora, mas está valendo. Olha aí, ó. Trouxe aqui, luz lá. Vamos cortar o cabelo. Só para cortar duzentão cada corte. Mas está na conta de quem? Vale a produção, mas está tudo na conta do noivo. Do noivo? Aê! O noivo vai pagar, mano. Cadê a vovó? Bora, gente, cortar o cabelo. Pessoal, já era. Está armado aí, ó. Bora. Já foi. Agora é a hora. Olha aqui, ó. Grava aqui, ó. Para mim. Grava aí. É de lado. Will, grava aí. O Will sonja muito, Will. Já está gravando, já. Já? Vai apontar aí. Então vai. Mano, o que você vai falar no seu casamento hoje? Cara, eu fiz um voto ali, terminei ontem. Ah. Fala o que você quer dizer. Para, 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 você quer segurar? Não é muito difícil falar para a Valesca, não. Mas por que você acha que é difícil falar para a Valesca? Na verdade, às vezes é difícil pela pressão do momento, né? Mas você está nervoso? Então, isso que me dá nervoso. Mas você acha que você vai travar na hora ou não? Não, travar não vou não, mas... Você tem o dom da palavra, né, mano? Não? Ela vai cantar no casamento ou não? Amigo, você vai travar a unicílio. Você não vai travar, cara. Você vai travar? Eu vou ler o que eu estou enviando. Ah, a Valesca vai cantar para você? Ela não falou. Um spoiler. Ela não falou. Do que você não pega? Então, pastor, o que você acha que o Sidney deve falar? Ô, Sidney. Você vai contar a história? Um pouquinho da nossa história. Mas por que você já não conta tudo? Porra, vai ter gente filmando, não vai? Não. Já sai o vídeo legal. Ele pode travar, mas o rumo vai levar. Será que é leite hidrata também? Ovo, manteiga, maionese, cabelo. Pô, dando trato no cabelo aqui. Ó o bravo aí, ó. Estão metendo aquele corte. Estamos ficando pronto. Vocês já viram aí a pegadinha? Já pegamos o Sidney, rapaz. Tadinho o Sidney. Está aí o Will, quer ver? Eu vou virar para vocês aí, para vocês verem. O Will está limpando agora a bagunça. Gente, estamos aqui nas faxinas agora. É, né? Isso aí. Isso aqui é o que ninguém vê, pô. Ao pé, pretão, pô. Olha, parece um... Parece um... Já cortei o cabelo. Ó, tomei um banho agora. O povo está por aqui, vou mostrar para vocês. Olha como é que está a galera aí. E aí, noivo? Quando estão no cabelo? Estou aqui. Olha lá. De nada, Jemerson. Ó, jogando. Olha lá. Olha aí, pastor. Camarado que eu tenho cabelo ali. Olha o Will, gente. Vamos ver o Will. Vamos ver o Will. O Will? O que está acontecendo aí, mano? Estou aqui na mudança, né? Da água com o vinho, tu crê? Estamos aí, gente. Enquanto isso, galera, ó. As meninas aí comendo a Samara com a boca cheia. Só comendo aí, ó. Comendo muito. Esses docinhos aqui veio cheio. Não veio todas as madrinhas e já está quase tudo indo já. Acabamos de gravar um TikTok aí. Deu certo, meninas? Sim! Deu certo. Agora voltem a se arrumar. Está todo mundo atrasado. Uma paradinha com o TikTok. Vamos lá. A noiva está aqui. Eu ainda não mostrei a noiva, gente. Estou atrapalhando o story dela. Ela está fazendo vlog. Vai lá no vlog depois. E deu muito certo o nosso videozinho. É! Eu estou aqui ainda com o cabelo assim. Porque vai ter as ondas, né? E aí também eu vou fazer um ajuste na maquiagem aqui. Tirar um pouquinho dessa sombra embaixo. E é isso aí, gente. Daí eu vou colocar meu vestido. Antes de soltar o cabelo, né? E é isso aí. Meu toquezinho na maquiagem deu uma suavizada aqui. E é isso aí. Estou quase pronta. Daqui a pouco eu vou colocar o vestido já. E aí depois eu vou soltar os cachinhos para ficar um do lado. Bora! Estamos ansiosos demais. É isso aí. Gente, eu vou começar a me arrumar agora. Esse é o terno que eu vou usar. O terno que foi escolhido, né? Pelo noivo, pelo Sidney. Então é essa a cor de terno. Ó, camisa branca. Já está aqui. Vou colocar essa camisa. Não parece, tá, gente? Mas ela é cinza escura. Depois eu vou mostrar para vocês. Vai ornar bem legal. Sapato marrom. Cinta marrom. Está necessário. A capa está ali. Vou me arrumar. E aí vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse look aqui. Vou mostrar para vocês como é que está ficando. Ó, essa vai ser a cor de gravata que nós vamos usar. Tá? Daqui a pouco eu mostro dando nó aqui para vocês. Mas olha só como é que está ficando aqui. Ó. Olha só a ideia da meia cinza mais escura. Ficou um tom sobre tom. Ficou bem bonito com esse sapato marrom. Achei bem legal. Então agora eu coloco a gravata. Depois eu vou colocar o blaze. Mostro para vocês o resultado final. E vamos casar a Valesca e o Sidney que vai dar certo. Oi, vó. Cantando ainda a harpa. E esse cabelo aí, mano? Daqui a pouco vai ficar bom. Não, já está. Já está top. No começo está ruim. No final vai parecer que está no começo. Já está top, mano. Eu nem vi. Bora. Galera, estou prontíssima. Cabelo pronto. Já soltei as ondas aqui. Já coloquei o vestido aqui também. Vou fazer umas fotos aqui agora. Uns vídeos, né? E é isso aí. Esse aqui é o meu vestido. Uau. Eu queria um vestido liso. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Putei por um vestido sem brilho, simples, mais fechadinho, manga bufante. Gente, estou com a noiva. Preparem o coração. Meu Deus, gente. Olha que princesa. Ela é muito brancinha. Gente, muito brancinha. Gente, ela está linda ou não? Maravilhosa. Teve reação. Você pode mostrar a reação. Verdade. Vou postar. Foi muito pegar a reação. Estou indo para o casamento agora. O cabelo do menino, rapaz. Olha que estilo que ficou. Ficou top demais, rapaz. Que isso. Estou me sentindo agora. Nunca ficou tão bonito o meu cabelo como hoje. Colocar meu óculos, né? Estou estranho sem óculos. Gente, bora fazer um lá de gravata. Rapaz, aqui está meio apertado. Então, vou deixar assim mesmo. Depois eu aperto. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, vou colocar aqui a gravata. Vai ficar massa, hein, Rogério? Vai ficar top, mano. Olha, o meu câmera é minha agora. É bom que eu já estou aprendendo aqui já. Fala alguma coisa aí, Rogério. Para a galera solteira aí. Alguma coisa para a galera solteira. É o que eles têm que fazer para casar certo. Gente, lógico que primeiramente, vida com Deus, né, Jefferson? É, vida com Deus. Oração. Propósito. Propósito. Objetivos. E lógico, querer fazer a menina... Oxe, já acabou já? Já foi, já, mano. O nó está pronto. É uma outra oportunidade. Eu dou a palavra então, né, gente? Porque... Não, a próxima. No próximo eu dou a palavra aqui, gente. Porque a saudação foi pequena dessa vez aqui. Vamos ver se vai. Eu vou ter que arrumar aqui. Rapaz, mano. Agora, meu povo, devidamente pronto. Olha só. Já com o blazer. Cabelo pronto. Gravata. Falta o lencinho aqui, gente. Tem que colocar o lencinho para vocês verem. Mas olha só. Sapato marrom, termo cinza, camisa branca, gravata rosa. Vou colocar o lencinho. Mas vocês vão ver mesmo quando eu estiver com a Suelen, né? Lá. Ela toda linda, arrumada, produzida. Deve estar maravilhosa, minha esposa. E aí vocês vão ver como ficou na finaleira, né? Isso aí. Obrigado por acompanhar até agora. Tamo junto. Até a próxima, né? Gente, estamos a caminho. Meu marido veio me buscar, meu amor. Tá pronto. Tá lindo. Olha aí, tem as meninas aqui. O pastor ali. E bora lá. Você é uma das lindas do mundo. Ah. Eu sou mentira. Eu estou do lado dela. É, agora vai ficar disputa, né, pastor? Isso aí, com razão. Né, amor? Olha só, gente. Vamos entrar no castelo e vamos mostrando tudo pra vocês. Vamos mostrar pra vocês. Olha só. O lugar aí é um... Gente, vem comigo. Castelo é digno de uma princesa. Lindo. É, vocês ali, né? Vocês ali. Olha que lindo. Olha que gigante esse lugar. A noiva chegou. Então vai começar. Nós estamos organizando os padrinhos aqui. Então, noia e salão. Nossa. Nossa. E vai começar, gente. Então eu não vou filmar mais por enquanto. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos. 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 Eu posso a todo instante entender que é um Deus, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou o casamento, galera, bora comer, bora comer, né amor? Meu Deus que come. A noiva me perdoe, o noivo, todo mundo, mas você é a mulher mais linda dos casamentos. Ai, amor. Nós cansamos, né? Pois, pois cansa. Acho que cansamos, né? Meu Deus, já está acabado. E mais, gente, são três horas da manhã. Nós vamos dormir agora, né? Foi muito legal, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o vlog. Nós tentamos mostrar o máximo pra vocês. Vamos dar o máximo agora, né? É isso aí, né? É. Beijo, curta o máximo. Beijo, bye, bye. Comentem, bye, bye. Tchau, 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 tchau Tchau.